Abre os olhos sobre o mesmo teto Todo dia, tudo outra vez Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia São dez pra seis Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei Eu não sei Eu não sei É tudo sempre igual Tudo sempre igual Tudo sempre igual Disseram que o teu amor é novo a cada dia E eu pensei Eu quero vir a tua voz, falar o que eu queria São dez pra seis Se é pra te servir, então matar aquela bela sede Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te servir Ivo Se é pra te servir, então nunca mais cair na mesma rede Se é pra te servir, então nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te servir Te servir Te servir Te servir Te servir